Temos com a sua companhia Balanço Geral e a temporada de baleias no nosso litoral. Já começou, Kelly Borges traz mais informações pra gente, Kelly. E começou mais cedo, viu, Zanotto? Elas costumam aparecer um pouquinho mais tarde, mas já deram as caras em alguns litorais e não foi só aqui em Santa Catarina, apesar de ser o berço dessa espécie. Primeiramente, no dia 23 de junho, fotógrafos conseguiram identificar duas baleias franca que apareceram em Ilha Bela, no interior de São Paulo. Depois, no dia 29 de junho, mais uma foi vista, junto com o seu filhotinho, em Macaé, no Rio de Janeiro. E aí sim, no dia 30 de junho, apareceram aqui em Imbituba, Santa Catarina, exatamente na Central Nacional de Baleia Franca, que é a sede do Profranca. Pra você que tem curiosidade, quer saber mais a respeito desse assunto, o Profranca, inclusive, todos os dias atualiza informações de onde você pode avistar uma dessas nas redes sociais deles. Vale a gente destacar, só de curiosidade, essas duas que apareceram aqui em Santa Catarina, elas já eram, uma delas já era conhecida, viu? Inclusive, desde o nascimento, que foi em 2002. Depois, eles conseguiram, por fotos, identificar mais uma vez que ela passou por aqui em 2005, 2007, 2020 e, mais uma vez agora, em 2022. Inclusive, eles falaram que 55% nos últimos dois anos das baleias franca que eles avistaram já eram conhecidas e outras 45, aí sim, eram novidades, fizeram parte do catálogo, né? Foram registradas e que, provavelmente, elas vieram pra cá, pro Brasil, pra poder se reproduzir. Zanotto, as informações a respeito dessas espécies são essas, mas eu gostaria de aproveitar a minha participação ao vivo, pra atualizar a respeito daquele caso que a gente trouxe agora há pouco do Ministério Público, que ajuizou uma ação pra fazer com que município e também o Estado ampliem a oferta de vagas para a educação no norte da ilha, no ensino fundamental. Nós ainda não tínhamos falado a respeito da nota do Estado, eu estou com ela aqui, então eu gostaria de dizer o que eles disseram, que cabe aos Estados assegurar um ensino fundamental e oferecer como prioridade o ensino médio a todos que demandarem. Já os municípios, a prioridade é com o ensino fundamental e eles também devem oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas. A nota da Secretaria de Estado de Educação diz ainda que garante a oferta de ensino básico a todos os estudantes catarinenses e esclarece que, caso não seja possível matricular o aluno na escola desejada, ele pode estudar numa unidade mais próxima que tenha vagas. Eu volto com você no estúdio, Zanotto.